Ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Eixo caveira, ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Eixo caveira, ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Quando o galô canta é madrugada, foi eixo na encruzilhada, batizado com o Dendê Rezo uma oração de trás pra frente, eu queimo fogo e a chama a dente, aquece eixo o Aroê Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro enviado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério, catacumba tem mistério, seu feitiço tem a chefe Ei caveira, ei caveira, firma seu conto na folha da bananeira, eixo caveira Ei caveira, firma seu conto na folha da bananeira Quando o galô canta é madrugada, foi eixo na encruzilhada, batizado com o Dendê Rezo uma oração de trás pra frente, eu queimo fogo e a chama a dente, aquece eixo o Aroê Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro enviado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério, catacumba tem mistério, seu feitiço tem a chefe Ei caveira, ei caveira, firma seu conto na folha da bananeira